Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente, eu, Humberto Dantas, diretor do Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas, espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. É, pessoal, é isso mesmo. Legislativos têm escolas e elas educam para a democracia. E como o Voto Consciente e a ABEL defendem que educação política é democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Antes de iniciar nossa conversa de hoje, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, eles vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da ABEL e do Legis Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo Voto Consciente. E lá no Mato Grosso, na rádio 89,5 FM, à Assembleia Legislativa do Mato Grosso, nós também marcamos presença semanal. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Roberto Eduardo Fugo Lamari. Está bem, meu filho? Tudo joia? Estou ótimo, Humberto. Tudo tranquilo. Estamos aqui hoje com uma presença ilustre lá de Santa Catarina. Como uma instituição. Não, eu e o Hilton Piran, mas acontece que é o seguinte, Hilton, ele não representa uma escola, não. Esse é o bate-papo interessante por conta disso. Ele representa uma associação que representa uma série de legislativos e aí, portanto, é uma escola única. Mas ele vai explicar melhor essa história para a gente aqui. Hilton, tudo bem? Que alegria, que satisfação estar com vocês aqui, meu querido Lamari, Humberto Dantas. Eu sou fã de vocês, vocês sabem disso, né? Eu sou fã. Vocês são meus ídolos neste meio das escolas, porque vocês sabem, né? Eu sou do rádio, mas eu tenho meus ídolos do rádio, mas tenho vocês como meus ídolos das escolas do Legislativo. Que satisfação estar aqui com vocês, viu, meus queridos? Isso aqui está fácil hoje. A gente todo mundo se gosta. Quando todo mundo se gosta, fica muito fácil. Não que a gente já tenha entrevistado alguém, que a gente não goste. Mas a gente, por vezes, entrevista a gente que a gente não tem tanta proximidade. O Piran é brother, o Piran é amigo, o Piran é da casa. O Piran é nosso amigão aqui das escolas do Legislativo. Agora, Piran, conta para a gente um pouco como é que essa história é uma cooperativa de escolas do Legislativo? Como é que funciona isso? Olha, Humberto, eu tive o privilégio de ser convidado para participar de um projeto que foi instituído e que foi uma ideia do ex-vereador, em memória, querido Marcos Manes. Ele se elegeu, era meu amigo do comércio, de Guaramirim, eu no rádio, o visitava e ele era meu anunciante no rádio. E ele se elegeu e disse, o dia que eu for para o Legislativo, você vai comigo, Piran. Eu disse, olha, cara, eu estou aqui na disposição para ajudá-lo porque você é meu amigo. E ele disse, olha, e ao chegar no Legislativo, nós temos que fazer a diferença, tem que ter algo diferente que a gente possa fortalecer o Legislativo. Ele disse, olha, o que você precisar, a gente vai auxiliar. Eu conhecia muito o Legislativo porque o meu trabalho era acompanhar as sessões dos Legislativos da região. Eu atuava por uma rádio na região e o meu trabalho era de reportagem, então eu passava em praticamente todas as câmaras da região fazendo reportagens. E a partir daí, a gente também entrou como assessor de comunicação no Legislativo de Guaramirim, aqui em Santa Catarina. E aí tivemos a ideia de reativar uma associação de vereadores que estava desativada, que é a AVEV, Associação dos Vereadores do Vale do Itapocu. Depois da reativação da entidade, surgiu a ideia de começarmos a promover eventos de formação para qualificar os quadros daquela legislatura que estava assumindo. Era a ideia do vereador Marcos Manes de oferecer palestras, cursos. E aí é que eu me lembrei que nós tínhamos uma escola muito atuante já em Santa Catarina, que era a Escola do Legislativo da Assembleia, e eu fui buscar o apoio da escola a pedido do vereador Marcos para que tivéssemos uma escola na região. E ela disse que as escolas eram formadas pelas câmaras e vereadores. E aí eu pedi para ela se seria possível formar uma escola de uma associação, para uma associação de sete câmaras na região. Ela avaliou a possibilidade, na época, Carla, querida Carla, outra que é minha ídolo também nesse meio. E aí ela consultou o nosso ídolo maior, que é o senhor Florio Madruga, não é, Lamari? E aí ela disse, não, legal, vamos ver aí uma forma de criar uma escola e atender as sete câmaras. E aí é que aconteceu da gente fazer esse projeto político-pedagógico, aí junto com o professor Francisco Schork, que vocês conheceram também. Ele atuou aqui junto comigo por um tempo. E aí criamos a Escola do Legislativo, que aí passa a levar o nome do seu idealizador, vereador Marcos Manes, aqui na Associação de Câmaras e Vereadores do Vale do Itapucu, Santa Catarina. Mas o... Lamari, tinha que ser mais... Lamari, tinha que ser mais disseminada essa ideia, Lamari. Porque, às vezes, as câmaras... Os municípios são muito pequenininhos, as câmaras não têm tantos recursos e tal, mas se juntar, fica tão bonito. Tudo bem, Santa Catarina tem bastante municípios, os municípios são pertinho um do outro e tal. Tem 100 estados com essa realidade. Minas, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, etc. Tem municípios que são muito grandes, aí fica difícil de ir um para o outro. É uma ideia fantástica. É uma ideia fantástica que eu acho que deve ser mais replicada e, engraçado, não foi tão replicada. Acho que aí é o único exemplo que tem no Brasil. Eu queria perguntar para o Piran se você falasse quais são os municípios que englobam essas aí. E, mais ou menos, conta um pouco da característica, tamanho, distância entre eles, como é que é, para o pessoal entender para formar aí uma associação de escolas. São sete. São sete. Mas ele não falou quais são. São sete municípios aqui. O nosso município Polo, onde temos a sede da entidade, é Jaraguá do Sul. Uma cidade que já é, assim como você diz, uma das grandes aqui de Santa Catarina, porque pela sua economia, enfim. E ao redor, só passando a ponte, tem Schroeder e Guaramirim, que é, digamos, quase na grande Jaraguá. E aí, a alguns quilômetros, tem Corupá, depois Massaranduba. Aí, já no litoral catarinense, nós temos São João do Itaperiú e Barra Velha, que fica nas proximidades aqui do Vale do Itapucu, mas fica próximo também à cidade de Joinville. Então, essas são as cidades aqui, que são bem próximas, são sete, que compõem uma associação de municípios também. Aqui, em Santa Catarina, nós temos várias associações de municípios também. Essas associações de municípios que se formaram em todo o Estado. E aqui, nós adotamos, então, a associação de câmaras dentro desses sete municípios que compõem a associação dos municípios. Por isso, que cada região tem a sua associação, a sua união de vereadores, a sua associação de vereadores. Vocês conhecem muito bem o CAVE, que também agora adotou essa nossa proposta de também formar uma escola com os municípios da região do Vale do Itajaí, o CAVE, comandado pelo querido Marcionei, o Dantas conhece, o Lamari também conhece. O Marcionei. É o doutor Marcionei. É o nosso assessor jurídico também aqui da AVEV. É um guerreiro nessa área também, que vocês podem ter certeza. Esse é um modelo, inclusive, que nós vamos buscar, um modelo que nós vamos buscar para criar a nossa associação de vereadores. Eles lá são muito organizados. Temos a Camosque no Oeste também, do querido Eloy, um guerreiro na área também, o Humberto também conhece, o Lamari também. Então, são pessoas que fazem um trabalho espetacular aqui em Santa Catarina. Muito legal, muito legal. Agora, Pirão, o que tem sido feito? Eu tive a honra de estar aí com você da última vez, em novembro de 2022, aquela gurizada linda, a galerinha ali da Escola do Fundamental 2, fizemos um trabalho bacana ali numa universidade pertinho ali da cidade de Jaraguá do Sul, ali dentro da universidade, muito bacana as estruturas, com a nossa querida Leia Medeiros, que nos levou lá para falar para a gurizada. Mas a minha questão fundamental é o que vocês têm feito de mais bacana, seja com essa gurizada, seja... Gurizada, eu tenho sempre que falar gurizada, mas que na minha cabeça eu sempre quero falar outra coisa, mas que no Sul não é legal, só que em São Paulo que se fala molecada, mas molecada no Sul é outra coisa, não rola. Mas o que tem sido feito? E também para os vereadores, enfim, como é que é a agenda de atividades da associação no que diz respeito à parte formativa? É, nós temos um projeto muito importante aqui, que é esse apoio às escolas... Na verdade, são grupos formados por vereadores mirins. Nós temos as sete câmaras aqui da região que têm seus programas de vereador mirim. Você esteve palestrando, inclusive, para essas sete câmaras e todos te adoram aqui, né, Humberto? Galerinha, galerinha muito boa. Todos te adoram aqui, toda vez que a gente... Inclusive, este ano, a gente fez o evento em Corupá, num dos locais mais lindos que temos aqui no Sul, né, que é o seminário de Corupá, e um ponto turístico maravilhoso, e lá fizemos esse encontro regional, né? Agora chamam-se congressos regionais, que tem à frente a professora Leia, então, da Escola do Legislativo da Assembleia. Ela, junto com os coordenadores dos programas mirins aqui da região e da AVEB, a gente promove esse grande evento regional. Junto com esse evento regional, nós instituímos aqui, junto com a Coordenadoria Regional de Educação, um programa para o pessoal do ensino médio, que é a Semana de Ética e Cidadania nas Escolas. Genial! Esse programa se transformou em uma lei, é um projeto de lei que nós levamos para o jovem parlamentar da Assembleia Legislativa, os jovens aqui de Guaramirim e Jaraguá, que levaram o projeto para lá, foi aprovado. Hoje é uma lei estadual, a Semana de Ética e Cidadania, e a gente leva, assim, com muita seriedade esse programa para as escolas aqui. E, com relação aos, claro, aos adultos, que a gente tem focado ainda mais, temos, junto com a ABEL, junto com o Interlege, junto com a Escola do Legislativo da Assembleia, realizado algum... Temos, assim, alguns eventos, são vários eventos de formação, o Lamari tem nos apoiado nesse sentido, como integrante da ABEL. Todas as escolas que estão associadas à ABEL, como tem gente boa que promovem grandes eventos, e eu entro de carona sempre, né, Lamari? É, eu vou fazer o quê, né, amigão? Aí eu digo, ó, amigão, pode... Dá para abrir aí para que a gente divulgue também isso, e aí coloque os nossos seriadores. Hoje mesmo, eu estava divulgando aqui esse evento lá da Escola da Paraíba, o ELEGES da Paraíba. Estava divulgando aqui, Lamari, pedindo para os seriadores se inscreverem, É isso aí. Eu peço ao meu parceiro. E nós vamos ter um de comunicação, né, em breve, vamos fazer junto aí, que você também está nos ajudando a divulgar, e já fizemos alguns eventos em parceria da ABEL e da ABEL, né? Mas sabe o que eu queria entender? A ABEL, você falou, tem toda essa parte de cursos, que é o que nos interessa aqui, obviamente, dentro da nossa conversa, MANS, né? MANS? MANS. MANS é o nome de uma vinícola. MANS, MAS e MAIS. É, boa. É um clássico, é um clássico. É um clássico do Ronald Golias. MANS, né? Mas, assim, a AVEV tem outras atribuições, né? Só para explicar, né? Quer dizer, assim, é uma associação e ela tem aí umas outras atribuições do Legislativo, de ajudar os vereadores, não é isso? Você faz todo esse meio de campo aí? Sim, Lamar. Isso aí. A AVEV, ela não tem servidores, ela tem um prestador de serviço, que sou eu, certo? Esse prestador de serviço, eu tenho minha empresa e eles me contrataram para fazer tanto a parte institucional, que a gente dividiu assim, institucional e de formação, né? A parte institucional, ela se reúne, enfim, os vereadores se reúnem à Assembleia, discutem assuntos importantes aqui que da toda região e também levam essas demandas para os deputados, para o governo do Estado e aí agendam eventos, né? Com essas lideranças estaduais e federais para que venham atender essas demandas que a gente tem aqui para toda a região do Vale do Itapucu. É uma força, é uma associação que tem sua força, né? De 65 vereadores, né? Claro que estamos defasados aqui, o pessoal não tem feito a recomposição, porque entendem que é melhor manter da maneira como está, estamos aí com uma defasagem de aproximadamente 15 vereadores aqui, que poderíamos ter a mais, mas o pessoal segurou aqui para que tenhamos, e o Humberto, inclusive, discutiu essa proposta com a gente uma época aqui, eles discutiram que é melhor assim até para que o recurso seja destinado para outros fins aqui no município. Essa é uma iniciativa dos vereadores locais. E aí eles têm buscado, temos algumas situações aí, situações de infraestrutura para melhorar aqui na região, porque a região é uma das regiões que mais cresce no país aqui, então temos alguns assuntos institucionais que são debatidos por essa associação também e os vereadores têm atuado muito nesse sentido. E na questão da formação é que por isso é que foi criada uma escola para dar atenção a isso, de preparar os vereadores, inclusive agora com eventos de formação, a nossa escola inclusive foi uma das primeiras a criar um curso para pré-candidatos a vereadores. E também agora esse ano aumentamos para termos uma formação ainda maior para os atuais vereadores também buscarem a sua reeleição. Tem que ter foco também esse que já compõem como associados à entidade. Então a gente está fazendo esses trabalhos, formação e a parte institucional para atender as demandas da região. Uma lógica de fortalecimento da política a partir dos políticos e uma lógica de fortalecimento da democracia a partir principalmente da juventude. Isso é um trabalho muito bacana, agora você é um cara que trabalha como você já começou nos dizendo aqui, a gente sabe, a gente conhece, mas enfim, agora a gente está expandindo aqui para os nossos ouvintes. Você tem essa questão da comunicação. Você consegue ver uma relação bacana entre educação política e o papel do rádio, o papel dos meios de comunicação? Como é que é possível trabalhar isso, Pirano? Uma lógica de expansão mesmo para pessoas que por vezes para as quais a gente fala sem nem saber com quem a gente está falando, porque o bacana do rádio é isso. Liga o microfone e fala. Quem está do outro lado? Às vezes a gente não sabe, às vezes a gente é reconhecido, você já deve ter passado por isso várias vezes, chegar na padaria, pedir um café e alguém te reconhecer pela voz. assim, você não é o cara da rádio? Pois é, sou eu. Mas como é que tem sido esse trabalho na sua vida? Você consegue fazer essa transição da sala de aula, das capacitações, do poder legislativo para a rádio no que diz respeito a esse caráter educativo para a democracia, Pirano? Olha, Humberto, eu tenho conversado muito com meus colegas de rádio e eu tenho uma preocupação com os meus colegas, no sentido de que eles busquem se informar mais sobre o papel do vereador, sabe? Porque o que acontece? Nós estamos lá no rádio, Humberto, e lá vem todo tipo de reclamação, de demanda para os vereadores e muitos deles, muitas dessas demandas, muitos disso, o pessoal da... Claro, para você atender o teu ouvinte, ser parceiro do teu ouvinte, tu dá ouvidos para alguns pedidos que não têm nada a ver com o vereador, nada a ver com o poder legislativo, isso. E tu veja que o que eu participava das sessões das câmaras, ia fazer reportagens e eu mesmo fazia perguntas que não tinha nada a ver com o vereador, aquilo, sabe? E só depois com a minha entrada na associação e na escola que eu fui entender melhor sobre o processo legislativo. Eu era um repórter que ia lá na rua, eu fazia muito unidade móvel, então os caras me chamavam lá na rua tal, o seu Roberto Lamari lá na rua está reclamando nesse momento que a patrola não passou por lá e por que que esses vereadores não fazem nada? Eu ia lá discutir na Câmara de Vereadores por que que a patrola não passou lá na rua do Roberto Lamari, não tem nada a ver com o vereador, ele pode até solicitar, mas a patrola quem manda é a prefeitura, né? Então, nesse sentido, algumas coisas precisam ser melhoradas e eu tenho dito, claro, que eles não vão deixar de dar ouvidos para muitas das reclamações que chegam, mas, por outro lado, eles precisam começar a orientar mais, nós do rádio, nós dos veículos de comunicação, eu acho que temos um papel fundamental de nos unirmos com vocês das escolas, nos unirmos para quem presta esse serviço e informar melhor a nossa população, é um compromisso, sim, que nós temos, né? Eu tenho 40 anos já de rádio e tem muita... Começou criança, estagiária, menor aprendiz. Sim, menor aprendiz, muito criança e ainda a gente tem muita coisa que a gente não sabe sobre esse meio, porque o processo legislativo é uma... É para pouco saber tudo isso, só para Humberto Dantas para cima, não é fácil, não, o seu amarelo e tal, não é? Então, assim, você imagina, um radialista e todos aqueles que compõem os veículos de comunicação, eles precisam, sim, acabar com esse negócio de sensacionalismo, às vezes, sabe? Dizer, não, vamos lá, vamos informar melhor, e aí vamos realmente dizer qual é o papel de cada um nesse meio, nessa vida de servidor público, entendeu? A gente participou daquele debate, você está lembrando, você lembrou agora há pouco, do aumento do número de vereadores, e as pessoas caem sempre nas respostas fáceis, quanto mais vereador, mais gasto público. O gasto está definido num artigo da Constituição, o número de vereadores está definido em outro. Se você diminui o número de vereadores, você só distribui o mesmo dinheiro por menos gente. Quanto mais vereadores você tem na sua cidade, mais bem representada em tese está a população, e menos recursos per capita no que diz respeito ao total de parlamentares, você vai ter, tanto terá gabinetes menos estruturados naquilo que o cidadão comum, que também é um erro, chama de exagero do gás público, e a gente vai ter talvez uma representação maior, porque aí vai ter mais gente votada lá dentro do que gente indicada lá dentro. É legal pensar isso, não que eu seja contra os indicados, mas quanto mais gente democraticamente escolhida pelo voto tiver dentro da Câmara, eu acho que a Câmara se torna mais plural. Pela ordem, senhor presidente, diverge ou não? Vamos lá, vamos debater. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu não vejo dessa... É muito simples, você aumenta a representatividade. E como o Humberto falou, as pessoas têm uma ideia de que aumenta os gastos... Não, não gasta, porque não vai aumentar. O percentual que cabe ao Poder Legislativo vai ser o mesmo, está definido lá na Constituição. O que a gente precisa ver é a qualidade desse gasto, como os legislativos têm gastado. E essa é a grande preocupação, não é, Lamari? Nossa, a preocupação. Então, assim, ah, mas aí tem que ter qualidade. Bom, aí é para isso que nós estamos aqui, oferecer formações que possam qualificar os quadros. Esse é o objetivo, não é? Então, assim, essa... Os legislativos da região, para vocês terem uma ideia, não gastam... Gastam, em média, 2% do que têm direito. Eles têm direito a maioria de 7% do orçamento do município, a Câmara, o Legislativo, e eles não gastam 2%. E, assim, só a Câmara de Jaraguá tem assessor para a vereadora. Ninguém tem assessor. São câmaras enxutas que procuram fazer o seu trabalho e fazem um belo trabalho e que é preciso, para fortalecer, precisa realmente dar uma estrutura um pouco melhor, eu acredito, não é, pessoal? Muito legal. E aproximar da sociedade e promover ações de educação. e promover debates e as audiências públicas e os instrumentos de lógica participativa dentro do Legislativo. Tanta coisa bacana, pessoal. E essa habilitação da imprensa, não é, Lamari? Que o Piran, está dizendo que é importante isso. É difícil, não é? Você fazer audiência pública, fazer um bom processo legislativo, atender a população, trazer educação para a cidadania, fazer tudo isso sem pessoal. É muito difícil. quer dizer, as pessoas, às vezes, cobram aqui. E aqui em São Paulo, eu estou aqui em São Paulo, quer dizer, não é diferente no interior de São Paulo também. As câmaras não têm uma estrutura de pessoal adequada para prestar um bom serviço para a sociedade. Às vezes, como é que você faz uma audiência pública se você não tem nenhum setor de processo legislativo estruturado? É complicado. Eu não sei. Eu levantei a mão. Eu levantei a mão. E eu não estou jogando basquete com a seleção brasileira de basquete nas Olimpíadas. Portanto, conversa boa, passa rápido, cara. Não tem erro. Não tem erro. É só você piscar, principalmente com gente querida, que, bruf, te vai. É que nem se a gente sentasse nós três para tomar cerveja, a gente ficava três horas de cerveja e ia dar sensação de quarenta minutos de alegria. O Roberto Eduardo Lamari me dá aquele abraço da semana. Bom, eu vou deixar lá em Santa Catarina. Vai deixar em Santa Catarina. Um pouquinho longe, mas eu vou para Joinville. É pertinho. Mais ou menos, mais ou menos. Tudo é razoável. Vou dar para a Juliana, que é lá que dirige a escola do legislativo de Joinville. um beijo para ela. Muito bom. E eu quero o abraço agora do Hilton Piran, nosso querido Piran. Olha, eu quero abraçar muito vocês dois, porque vocês são pessoas geniais, pessoas que o Brasil precisa aplaudir todos os dias, tanto o Lamari como o Dantas. E abraçar a minha querida Carla Evangelista, Pedro. Sensacional. Essa mulher me ajudou muito em toda essa caminhada. E claro que estender também para o Flórion, porque sempre esteve do nosso lado, né, Lamari e Huberto. Então, um abraço especial para todos vocês. E eu estou, assim, honrado com esse convite que vocês me fizeram de poder estar com vocês aqui. Eu, um radialista lá do interior do Rio Grande do Sul e que hoje tem a oportunidade de estar nesse meio conversando com essas duas personalidades da vida pública e das escolas do Legislativo. Eu digo nos meus programas que momentos que estou vivendo. o Piran, aproveitando essa sua origem gaúcha, essa sua estada catarinense, me responde uma curiosidade. Primeiro, há quantos anos você está em Santa Catarina e qual o seu time de futebol de coração? Só para a gente polenizar no final. eu não vou dizer o time, mas vocês vão saber quando eu disse assim, até a pé nós iremos. Olha só, foi a pé até Santa Catarina. Um auxílio Rodrigues, hein? O certo é que nós estaremos com o Grêmio onde estivermos. me emocionei agora. Que fácil. Que momento! Estou desde 1986 em Santa Catarina, já sou mais catarina que gaúcho, meu caro Humberto. Mas eu cultuo a minha tradição, sempre cultuei a minha tradição gaúcha e tenho meus programas gaúchos no YouTube, se eu quiser me acompanhar por lá, estou por lá. Muito legal. Olha, o meu abraço dessa semana vai para esses dois caras que estão comigo. O programa vai ao ar no seu primeiro instante na segunda-feira dia 5 de agosto, mas um grande abraço ao Piran, que é um cara incrível e que sempre respeitou muito o nosso trabalho e a gente já esteve juntos em coisas muito legais, mas também para o nosso querido Roberto Lamarie, que há alguns poucos dias abraço. Sim, sim! Completou anos! Sim, é verdade! Pesaniversário! Muito obrigado! Parabéns! Completou ali sua quadragésima primavera, coisa mais linda do mundo, Lamarie com quarentão, fake news, mas deixa para lá. Deixa para lá. Deixa para lá. Com o apoio da Bel, do Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do Parlamento e contas espalhadas por todo esse Brasil, Brasilzão, Brasil querido. Beijo, Lamarie! Até semana que vem, meu querido! Beijo, tchau, me liga! Beijo, pirã! Beijo, querido! Tudo de bom! Sensacional! Tchau, tchau!